Aqui tem um contrato de um milhão de reais pra você assinar com a empresa, com a Lucas Tum Studios. Era uma vez um reino ameaçado por um dragão. O dragão! E esse dragão só poderia ser derrotado por ele. O Príncipe Lu. Eu tenho certeza que foi você que fez isso aqui. Trouxe lei! Ai, você não me escapa! Você precisa se preparar para assumir o seu lugar no futuro. Foi ele quem ensinou o seu pai. E antes dele. O seu avô. E também o pai. O do seu avô. Oi, vovôzinho. Cinco segundos. É o tempo que eu preciso pra te derrubar de bunda no chão. Em janeiro. Cadê a espadalada? Ela sumiu. Como assim sumiu? Prepare-se para ver Lucas Neto como você nunca viu. Um filme para toda a família. Com Gia Alparone. Eu te pego! Renato Aragão. A feiticeira. Zezé Mota. Cássio Escapim. Flávia Monteiro. Maurício Matar. Beatriz Couto. Anaju Torigon. E muito mais. Agora eu gostei. É através do medo que nasce a coragem. Pelo rei! Por Lucebra! Pelo nosso povo! Príncipe Lu e a Lenda do Dragão. Trós lei vocês! Somente nos cinemas. Muito bem, eu sou o Lucas. Muito bem, eu sou a Jessi. E hoje é um dos dias mais felizes das nossas vidas. Chegou o grande momento de apresentar pra Gia, a Giovana Alparone, o novo contrato dela com a Lucas Tum. é um contrato milionário é isso aí, a Gi com 14 anos vai conseguir o seu primeiro milhão de reais com o seu novo contrato com a minha empresa então se preparem mas é óbvio que não vai ser só chegar pra Gi e entregar o contrato não vai ser tão fácil assim a gente vai dar uma trollada nela, o que a gente vai fazer, Jess? olha, o Lucas vai fingir que vai ficar irritado com várias coisas que ela fizer assim ao longo do dia lá no estúdio principalmente ele vai começar a brigar com ela, coisas que normalmente ele não perde a paciência e eu acho que ela vai estranhar, porque você não vai falar assim com ela eu vou ficar irritado com algumas atitudes dela e aí vou sendo antipático grosso, dando uns cortes dando uns cortes nela e a gente vai ver a reação dela, e ver a reação da Moni também a Moni é a mãe da Gi, o que tu faria? eu vou te falar logo, tu tá maluco? o problema é que a nossa relação com a Moni e com a Gi vai além do trabalho a gente viaja, elas estão junto com a gente dorme todo mundo junto na mesma casa eu acho que elas vão pensar que tem alguma coisa errada com você, sei lá porque você tá estressada até comigo, com o Luke eu acho que elas não vão falar nada por isso tô ansioso pra ver a reação delas mas depois dessa trollagem não sei, eu vou tentar e depois dessa trollagem a gente vai dar o contrato milionário pra ela e ver a reação dela também vamos ver se ela vai gostar acho que é a primeira menina aí desse ano tem 14 anos que tá ganhando seu primeiro milhão profissionalmente, tá? um contrato assinado aí com a nossa empresa ela vai ficar muito feliz acho que depois de tudo ainda depois de todo dia que você vai estar agindo estranho com ela ela receber essa notícia vai ser emocionante será que ela vai chorar? ah, é lógico, né? é lógico muito bem, gente nesse momento a Gi já tá lá no estúdio ela vai gravar ela vai se maquiar vai se produzir vai microfonar e aí a gente vai lá pro estúdio agora a gente tá aqui em casa e a gente vai lá pro estúdio pra poder... eu vou me arrumar também, né? porque não posso dar essa notícia pra ela com roupa de academia ah, eu queria assim mesmo, ó não, vai não de pijama? pijama não, vai te arrumar, ué é a notícia da vida da sua irmã de coração, tá maluco? então vamos nessa se preparem e desculpa, Gi se eu vou ser indelicado com você eu vou tentar não sei se eu acho que eu vou ficar só quieta pra não... é importante você deixar o seu like aí pra apoiar a Gi, tá bom? porque ela é uma menina de 14 anos muito profissional e super de boa com a vida então deixa o seu like aí no vídeo valeu! calma eu tô gravando já já? essa lerdeza aí calma eu acabei de botar, cara anda, Giovanna é sério mesmo? é sério? é pra botar a roupa de princesa? sim! não vai gravar sim é pra botar a roupa então? é pra colocar a roupa, a microfonar e está pronta, hein? em... 3 minutos 3 minutos 3 minutos que roupa é essa? que roupa é essa? a gente fez foto a gente fez foto pro príncipe tá, e por que que não trouxe de volta pro estúdio a roupa? qualquer um sabia que ia sentir contada, irmão parabéns, tá? olha, a responsabilidade está incrível mano, parece até que tem 14 anos o nome que você tem, né? anda logo, tá atrasada tá bom já tá pronta? ah, eu tô pronta já tem que ser... que isso? ué, meu sapato tu vai gravar de princesa com... com essas sandálias gigantes? não vai nem aparecer no vídeo, eu acho não aparece não vai aparecer daqui anda aqui, bem melhor, tua mãe já resolveu coloca essa sapatilha e vamos gravar e tá atrasada, anda vambora bora tô nervoso também tô cara, nunca tratei a agir dessa forma então e eu? aham tu não defendeu, né? é, nunca não sei se eu vou conseguir acho que eu vou preferir ficar quieta é, então a gente chegou aqui rápido a gente chegou aqui primeiro é... antes da hora marcada porque ela vai atrasar vai chegar meio que atrasada e a gente vai brigar que ela tá atrasada e tudo mais então vamos esperar a boa vontade dela quando ela chegar aqui todo mundo bate palma minha equipe também quero todo mundo bater no palma em homenagem ao atraso dela tadinho ai, cheguei fui parabéns pelo seu atraso novamente ai, desculpa gente normal, né? virou rotina o teu atraso pior que eu tenho que buscar o look daqui a pouco vai dar ruim olha isso tu vai atrasar uma mãe buscar o seu próprio filho que tá brincando com os amigos tá vendo? e a culpa é sua ai o que você tava fazendo? enfim, bora desculpa mesmo é que eu tava fazendo umas fotos eu e minha mãe pro principal sua mãe também sim então ela também é responsável por isso pelo seu atraso responsável não irresponsável cadê a mãe dela? tá ali tá bem comigo vem aqui tem uma conversa com você entra aqui por favor fica do lado da sua filha equipe toda aqui esperando a gente tava fazendo um vídeo tudo bem salva de palmas ai pra mãe que fez a equipe toda ficar esperando também uhuuu agora a gente pode começar pode tá pronta? desculpa mesmo e que que é essa maquiagem? bota uma câmera fechada nela aqui olha olha a quantidade de maquiagem tá muito forte isso irmão é maquiagem que eu sou do tio é mas tá muito forte não gostei não gostei poxa você quer que eu tire? bom essa maquiagem tá muito forte pra personagem né? então não tem como você usar uma maquiagem forte dessa pra uma personagem que na época nem existia maquiagem né? que a gente tá divulgando a gente tá fazendo esse programa aqui pra divulgar um filme que é pô medieval live action super realista e você tá chorando por que, cara? ai não gosto, sabe? você tá grosso comigo cara, mas olha você trabalha comigo desde quanto tempo? sei não não, não precisa chorar faz o seguinte, olha só tira a roupa de princesa só tá e porque a maquiagem não tá combinando tira a roupa de princesa e ai quando você voltar vai lá no seu camarim quando você voltar a gente começa o programa tá bom desculpa se eu fui um pouco um pouco grosso desculpa 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 cara, nunca mais alguém corta no meu pescoço eu não consegui nem olhar eu comecei a ficar nervosa porque a minha mãe passou aqui e tipo, ela é toda carinhosa botou a mão no meu ombro e eu pensando socorro alguém me tira daqui cara, eu tô suado quando ela começou a chorar agora eu levantei você nunca ia mandar ela tipo levantar você nunca falou da maquiagem ela sempre ela sempre se maquinha assim bom, agora vai começar a festa então quando ela chegar aí a gente vai conversar um pouco com ela e ai a gente vai pra surpresa dela vamos esperar agora ela voltar porque agora tem que tirar aquele vestido eu não aguento mais fingir vamos logo vamos acabar com isso ai eu tô com o coração partido é minha irmãzinha bebejinha você mente logo liga, vem e bota logo porque eu já fiz ela chorar não, eu falei tadinha, ela ficou sentida ficou e a roupa tipo, tu mandou tirar a maquiagem e a roupa tu simplesmente criticou tudo tudo fica aqui meu pedido de desculpa pra vocês não foi a intenção era uma trouxidade muito bem gente finalmente o nosso programa aqui vai começar Lucas e Jessie com a Gi e vocês sabem agora tá bem? tá melhor? tô boa vamos crescer né já tem 14 anos vai fazer 15 esse ano vou fazer 15 quer fazer festa de 15 anos quero tá chorando por tudo ah, não tô chorando por tudo lembre-se aqui eu não sou TPM, TPM ó, aqui eu não sou o seu irmãozinho aqui eu sou o seu chefe entendeu? que é normal já tá... para de chorar não tô chorando mas para de chorar não tô chorando qualquer um vamos começar logo vai tá, vamos começar então vai isso gostei da atitude isso aí matei um golinho aqui clima ruim né? bora, não clima vamos mudar o clima vai o negócio é o seguinte estamos fazendo esse programa aqui para a gente poder divulgar o filme do Príncipe Lu que vai estar nos cinemas aí em janeiro eba um filme incrível e a gente conseguiu lançar a tempo essa daqui é a espada original que foi usada no filme ó espadalada que se chama espadalada muito pesada segura aqui ela é muito pesada gente real sim, eu tive que usar essa espada em várias cenas de luta então ela tá aqui ó nossa, muito pesada e conseguimos lançar a tempo o brinquedo da espadalada muito fofo muito show o Luke vai amar isso daqui vai lindo, lindo já tem uma para ele? que eu já vou levar não tem para ele esse aqui é o protótipo mas a gente já vai botar nas melhores lojas de brinquedos do Brasil então vou aproveitar que você tá aqui e já começar a divulgar aí faz alguma divulgação ai gente o que você tem para falar aí sobre espadalada? pera ai, olha isso isso vai ser coloridinho, tá? que fofo ah, legal cuidado, você tá encostando na lâmina ah isso é uma espada verdade, tem que segurar aqui cara, então imagina as crianças podendo brincar com a verdadeira espadalada do príncipe Lu penso que a gente viajou por muitas dimensões para encontrar essa espada e agora as crianças podem ter a espadalada do príncipe Lu bom, já tá nas melhores lojas de brinquedos do Brasil você não divulgou vou falar que gostou uma coisa agora quero que divulgue por que a pessoa tem que ter uma espadalada? fala aí porque príncipe Lu e a lenda do dragão é o melhor filme do cinema brasileiro palmas caraca, brasileiro? é, do mundo ah tá, mundial é o melhor então você tem que garantir essa espadalada do príncipe Lu, né? que é dele, né gente? parabéns e outra coisa nossa existe um produto que é exclusivo que nem a gente tem aqui no estúdio para mostrar para vocês nossa do filme príncipe Lu e a lenda do dragão na descrição desse vídeo vai aparecer o site para vocês entrarem e olharem esse produto na verdade é um pôster cartaz do filme inédito que vocês só vão ter comprando por esse link ou em breve nas bancas do jornal mas como é muito exclusivo vocês só vão conseguir comprar nesse link que está aqui no vídeo esse pôster tem também 36 figurinhas para colar uau nossa é como se fosse um mini álbum de figurinhas que legal do príncipe Lu e a lenda do dragão ai eu quero nem a gente tem isso aqui no estúdio não tem nem uma palinha um spoiler nada a gente não tem nada tem no site no site você consegue comprar então você que quer presentear o seu filho ou a sua filha esse é o melhor presente do mundo porque é muito exclusivo é muito legal nem a gente tem então vocês podem entrar no site que está aparecendo aqui para vocês comprarem o pôster que vem com figurinhas do príncipe Lu com cenas inéditas cara esse álbum está demais então já mostramos dois produtos que a gente fez para o lançamento desse filme agora você fica no cinema né por favor né gente já que a Gi está aqui então eu quero que ela diga porque que as pessoas precisam ir ao cinema para ver o filme do príncipe Lu e a lenda do dragão dá os motivos ai gente é um filme que assim a gente se esforçou muito 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 para gravar foi um bom tempo de preparação também para o filme gente assim eu tenho certeza que está incrível cenário a gente realmente gravou no castelo de verdade né irmão a gente viajou para filmar no castelo de verdade a gente viajou no castelo irado gente é muito legal o castelo gigante gigante figurino de época então assim se vocês gostam de época e tudo mais vocês não podem perder gente porque com certeza está incrível incrível então vai lá então vai lá no cinema assistir príncipe Lu e a lenda do dragão acabou acabou o que acabou a divulgação já foi só isso é por isso que as pessoas tem que assistir qual é eu acho que as pessoas tem que assistir porque tem Luke no filme você não falou do Luke seu sobrinho tá bom é verdade você esqueceu do seu próprio sobrinho não esqueci o meu filho ele é minha irmã o Luke é sobrinho dela ela esqueceu tem o Luke que é o melhor do filme melhor do que eu sim caraca o Mônica tem o Luke eu vou falar com a tua mãe o que você vai falar com a minha mãe ela está falando que o Luke é melhor que eu é é ele está assim hoje é ele é bom meu filho é maravilhoso mas não é melhor do que eu tem o Renato Aragão tem a Zezé Mota tem a Flávia Monteiro cara isso é muito legal porque tem o Maurício Matar minha mãe meu pai minha mãe nosso pai acho que a gente é irmão né é Maurício Matar é o rei e a Flávia Monteiro é a rainha que dupla não é então é muito legal tem o Cássio de Capim Cássio de Capim fez Castelo Ratibum e agora imagina o que que é pra mim que consumia Tiquititas e Castelo Ratibum está contra assinando em um filme no cinema com o Nino de Castelo Ratibum que é o Cássio de Capim e a Flávia Monteiro que fazia a dona a dona não ela era professora do do ela era professora do orfanato e eu era muito fã eu era muito viciado em Tiquititas é muito legal que eu estou vendo a lava ele com a música dele ele escuta toda hora essa música não me diga mentirinhas dói demais ela escutava de menos ela escutava de menos ela escutava de menos ele cantava o dia inteiro o dia inteiro eu já sei que estou sozinha sem meus pais a Flávia devia estar tipo ah que legal eles foram pra bem longe esqueceram que nasci eu não sei como é que ela cantava gente porque ele cantava pra ela tipo virava e ficava ai eu era assim e não só essa né mexe 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 com as mãos pequeninas mexe 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 cara isso não é da época delas isso é muito doido e ai eu estou contracenando com essas pessoas e é muito legal que eu vi o trailer com um monte de amigo e um monte de tipo todos os meus familiares né e as reações era meu Deus ele está no filme ai ele está no filme ai ele está no filme ai ele está no filme preciso nem falar do Maurício matar no filme né que é a mãe da Gi ficou piradinha mas o galã é muito bem casado é ficou piradinho os galãs da época dos anos 90 é o Maurício matar Maurício meu pai lindo isso ai ai ela está estranha vergonha mães vai ver o vídeo tá vendo imagina o Maurício matar não pode ser teu padrasto porque ele é muito bem casado ah ele está acostumado já a mulherada toda xaricona as mães vão ver o filme por causa do Maurício matar será? eu vou ver por causa de você talvez é porque o Maurício matar tem idade para ser teu avô ó chamou resolve com ele trouxe lei Maurício matar trouxe lei você papai meu sogro é meu sogro ele é o rei ele é o rei é meu sogro ele é o rei ele é meu pai no filme agora eu quero que você conte aí já que a gente está falando do filme uma história engraçada sobre o filme o que você viveu aí o que você passou bastidor? bastidor qualquer coisa é lembrei de uma que aconteceu com você comigo vai a gente estava na cena da escola de samba tem uma escola de samba no filme tá a gente filmou lá na beija-flor isso na beija-flor a gente estava lá vai ganhar esse ano por causa do filme do príncipe lua e aí a gente estava lá gravando a cena e nessa cena o Lucas tinha que estar com o rosto molhado porque a gente tinha viajado por outras dimensões e a gente tinha que estar com o rosto molhado na cena aí a moça né a maquiadora foi lá com um sprayzinho para jogar água no rosto dele no rosto no olho e tudo tinha que estar molhado só que ela confundiu o spray de água com o spray do álcool álcool de spray imagina a maquiadora na hora a maquiadora chorou gente ela pegou o spray e ela foi com muita vontade e o Lucas com o olho aberto mano o Lucas a maquiadora não sabia o que fazer gente tadinha só que eu não aguentei né era com ele eu comecei a rir muito aí reclama que eu tô sendo grosso no vídeo aqui e o que cara eu quase gravei isso é que não deu tempo a gente tem que esperar a gente perdeu um tempo para eu me recompor só que foi muito álcool que eu jogo no rosto dele ela deve ter ficado muito sem graça ela ficou sem graça ela chorou eu abracei ela eu fui fofo com ela não você foi muito tranquilo eu abracei ela falei poxa fica calma vai dar certo vou melhorar fica calma fica calma fica calma é atrasou um pouco as filmagens e aí o que me pesa o que pesa muito é que o bem feito a merecer a minha o custo do filme é nosso né da empresa o custo do filme é nosso então quando atrasa alguma coisa quem paga a conta sou eu então meu pensamento era só esse atrasou a cena a gente vai perder dinheiro vai perder diário aqui da equipe então preciso focar preciso melhorar conclusão deu tudo certo filme tá no ar aí para vocês encontrarem tentem descobrir a cena que foi o quando vocês foram assistir o filme no cinema vou tentar vou tentar também porque eu não vi nada tenta descobrir a cena que o meu olho tava com álcool em gel na cara bom e agora adorei isso aqui muito podcast microfone né é e agora é o seguinte só tem um jeito você que tá assistindo esse programa só tem um jeito de fazer o nosso filme dar certo para que eu consiga fazer o principilo 2 por exemplo para que eu consiga fazer outro filme para o cinema só tem um jeito vocês precisam ajudar o filme recomendando o filme para os amigos de vocês para os amigos e para os familiares de vocês então é muito importante essa ajuda vocês precisam assistir o filme obviamente e se gostarem eu tenho quase certeza que vocês vão gostar se vocês gostarem do filme eu preciso que vocês compartilhem o filme falem para os amigos e para os familiares de vocês que precisam assistir o filme príncipe do Helena do Dragão esse é o único jeito que tem para vocês ajudarem o filme a virar realmente um grande sucesso igual foi o filme dos aventureiros até porque o filme tem dragão tem príncipe tem princesa tem o Luke tem o Luke aprendeu né é um filme medieval tem o Renato Aragão imagina da sua infância para a infância do seu filho então é o ídolo da sua infância que já é mãe e pai que é o Renato Aragão com os Trapalhões Turma do Didi com todos os filmes que ele fez sabe que ele tem mais de 50 filmes no cinema uau no cinema a gente tem 2 ele tem mais de 50 é o rei do cinema ele é o rei do cinema nacional é o mestre dos mestres literalmente no filme ele é o mestre dos mestres então e ele foi o grande ídolo na infância de vocês agora tem o Lucas agir o Luke vindo aí como grandes ídolos da infância dos seus filhos então é a melhor junção possível para esse filme acontecer muito bem gente agora esse programa aqui tudo isso aqui foi enrolação foi uma enrolação enrolação é tá enrolação foi uma enrolação na verdade não foi uma enrolação porque a gente falou muito bem do nosso filme para o cinema sim mas tem um propósito esse programa aqui hoje então eu quero quero pedir aqui tá tudo aqui já em cima vê aí produção e daí essa caixa aí eita aqui ô ô ô ô ô ô não quero você olhando não quero você olhando o negócio é o seguinte tô nervoso ah se você tá nervoso imagina eu bom Jess ah não vem com não bota pra mim eu não quero tô nervosa tudo bem tá nervosa também tô em cólicas aqui ela tá gelada por todo o seu empenho toda a sua dedicação com a empresa tivemos uma conversa no board da empresa com os sócios com todo mundo no aonde? board da empresa entendi no bosque borde deixa eu beber aqui tá nervoso também vê se ele tá com a mão suando eu tô ou ele começa assim ó com o dedo eu tô ela tá com a mão gelada chega de enrolação vamos lá aqui ó tem um contrato tem um contrato pra Giovanna mas você não pode assinar sozinha porque você é menor de idade a mãe vai ter que assinar não sei se ela vai aceitar fala logo garoto tem que falar na frente do microfone ai eu esqueci tô aqui eu não sei se ela vai aceitar pode ser que ela não aceite e esse daqui esse daqui é um contrato com a Lucas Tom que é a minha empresa e tá fazendo um contrato com você pra você ser e oficialmente 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 o que pra você se tornar oficialmente uma milionária aqui tem um contrato de um milhão de reais pra você assinar com a empresa com a Lucas Tom Studios a cara dela gente é sério claro que é sério agora agora tu pode chorar esse aqui é um contrato com a empresa eu tô me tremendo toda Jéssica a mãe que não tá acreditando ô mãe na cara de minha mão eu tô juro é só você ler aqui ó deixa eu abrir aqui ó tá dando a sorte vai ser também tô aluno quantos zeros tem aqui? tá chorando ai meu dia vem cá amor sua filha tá chorando é amor tá chorando também vem cá é sério isso vem cá é sério você está oficialmente tá chorando mais que eu você está oficialmente milionária milionária com 14 anos palmas pra Gi cadê a champanhe? tem que ter a champanhe que eu perdi a champanhe mas a Gi não vai beber a champanhe cara eu tô milionária mas eu não sou maior de idade ainda ela vai beber o suco dos aventureiros não se pode ter tudo na vida já vai desculpa por ter sido grosso com você o que aconteceu? o que que aconteceu? era de propósito era de propósito há muito tempo era pra translar você falando que você ia pra você ficar mal pra agora ter choque de emoção você também eu não conseguia nem te olhar eu tava muito nervosa eu falei pra ele eu falei cara eu nunca mais me faço fazer isso não e eu tava ali chorando assim meio porque o Lucas nunca fez isso ele tava até eu falei pra ele a chica não sabia se ela reclamava se ela defendia a Gi se ela brigava comigo e eu fiz assim e isso me estranho mas depois fez ele tava ele tava grosso você é oficialmente milionária Giovanna e talvez a talvez a mais nova e primeira milionária dessa nova geração aí da das das atrizes milionárias pequenas não das atrizes menores de idade das milionárias quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 pro milhão e 8 pros centavos é isso aí agora cadê a champanhe? gente eu não sei vai pegar a champanhe eu não sei a Gi eu não sei se eu não consigo nem chorar porque eu tô em estado de choque é sério surpresa é sério mas poxa aí ó chegou uma champanhe nossa que bonito e é uma champanhe francesa tá? porque tem a lei da champanhe que todo mundo tudo vira champanhe mas não é espumante a única champanhe que pode ser usada como nome de champanhe é na França e é essa daqui dessa garrafa que a gente vai abrir pra brindar vamos nessa palmas pra Gi que bonitinha que bonitinha não vai tomar um bicha vai é não isso não acaba no lugar é eu não vou tomar não tem uma best food quer uma aguinha? vai tomar uma aguinha? eu tô até meio seca assim sabe não isso é tipo da coisa que a gente não tem reação é calma eu só vou abrir champanhe se assinar o contrato né a gente não tem nem como assinar isso isso daqui é um contrato simbólico obviamente porque seus advogados precisam olhar o contrato original é um contrato de um milhão de reais que não teria duas folhas apenas que teriam mais folhas e não teria escrito contrato mas é um contrato simbólico pra você assinar e aí seus advogados agora vão dar o ok porque é um contrato grande de um milhão de reais eu não posso nem eu vou até ser preso se botar elas duas pra assinarem um contrato oficial agora é exato então assina o nosso contrato simbólico gente um aperto de mão coxinha trouxlei ah cadê a caneta? tá aí irmão ela já viu a caneta ela já tava de olho gente sério assina o Gi igual tu assina o seu autógrafo vamos ver como é a assinatura da Gi não sei como é eu não sei bota enquanto bota lá bota simbólico tem que ser bonito tá assinando? tá assinando? tá filmando ela assinando? tirou o copo vamos ver bota o coração no meu bota um bonitinho olha tu vira o super lá pra Mônio pronto botei o coração porque é especial tem até coração assinou não e o melhor é o pior de tudo ela não vai nem poder ficar com esse contrato simbólico porque ele vai querer colocar no museu como tudo importante ah é verdade que a gente não pode ficar a gente tem um museu aqui né pra guardar as nossas histórias né as nossas vidas um grande museu eu fico ah vou guardar dá pro museu então Gi nem queira levar pra casa bom ó vamos brindar então ela vai beber o suquinho pega o suquinho manda todos os sabores aí joga aí eu quero suquinho ó tu não pera aí tu pode escolher entre o suco dos aventureiros pega tudo precisa de todas as bebidas né obrigado meu Deus bom olha você pode escolher tá mas vamos brindar com o champanhe tem que ver se tem taça também no estúdio que eu acho difícil a gente bebe da garrafa mesmo ai e aí você vai mas tem que brindar tem copo aí pra gente brindar tem taça tem taça aqui tem taça aqui legal eu trouxe a champanhe esqueci as taças parabéns tem copo vamos brindar com o copo tá tem aqui também ó ó eu e o moren a gente vai chapar aqui na hoje eu quero de maçã ó você pode escolher primeiro é a dona do contrato ela não gosta de suco de maçã eu hein suco dos aventureiros de maçã tá tem esse aqui de laranja morango uva maracujá tutti frutti água de coco dos aventureiros ou achocolatado dos aventureiros morango né ah qual será que eu escolher o que ela vai querer o suco dela da aventureira vermelha você maçã maçã então calma aí que agora a gente vai brindar 3 2 1 vou tentar não sujar ninguém só agir milionária Bebe e morde, bebe e morde, bebe e morde, bebe, 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 bebe. Mostra o estado dela, vem aqui com a câmera. Olha isso. Toda cagada no chão. A raiz do cabelo. Que delícia. Bebe o suquinho aí, vamos embora. Como você tá se sentindo? Gente, milha nerd. É isso que a gente quer saber, ó. Já subiu a cabeça o dinheiro, já toma banho até de champanhe. Eu vou daqui, direto pro shopping, galera. É, qual vai ser a primeira compra de Giovana? Qual vai ser o primeiro gasto de Giovana? Ai, que difícil. O que você vai comprar? O que você sempre quis? O que eu sempre quis? Um jatinho. Ai, eu vou precisar de mais de 10 contratos desse, tá? Não, eu não sei. Eu acho que eu vou comprar alguma coisa pra minha casa. Não vou comprar, tipo, roupa. Ou talvez eu compre uma roupa, né? Uma joia, uma bolsa. É, uma bolsa, eu acho. Mudei totalmente de ideia. Uma coisa pra minha casa. É, do meu guarda-roupa. Eu acho que uma bolsa de brilhos. Da Prada. Uma bolsa de brilhos da Prada. Da Prada. Ou talvez não. Ou talvez eu mude tudo. É, talvez ela mude tudo. Ou talvez eu vá almoçar agora e seja a minha primeira compra. Ela tá digerindo a situação. Ah, mas tem que levar pra gente. Tá, daqui a um tempo eu falo pra vocês. Não, é, tu tem que levar a equipe inteira da Lucas Tum. O quê, meu amor? Tá todo mundo convidado. Olha! Ah, não. Trai lá no podrão. Eu quero fazer uma viagem pra Grécia. Pra levar a equipe toda? Ah, calma aí. Viagem pra Grécia é uma boa forma de gastar o seu dinheiro. Ah, é. Boa, boa, boa. Prioriza, prioriza. É. Mudou, não é mais Maldivas? Ai, não. Gente, é verdade. A galera não tá sentindo o cheiro de... Gente, vocês estão entendendo o cheiro. A gente tá em mim agora. Dá champanhe, né? Vai ter que tomar um banho. Vai tomar banho como? Vou comprar todos os produtos agora. Vai tomar banho de dinheiro? Ela só se saca com o dinheiro. É. Vai tomar banho de dinheiro? Faveu higiênico, papel toalha. Agora tudo nada de dinheiro. Agora tudo do cartão. Vou te passar meu pix. Bom, agora... Agora que a ficha tá começando a cair, eu quero saber da Giovana. Como é que ela se sente sendo uma milionária com 14 anos de idade? Porque eu só fui ter meu primeiro milhão com 24. 24 anos. Uau. 23 ou 24 anos eu fui ter meu primeiro milhão. E ainda não? Você com 14. 10 anos a menos que eu fui ter o seu primeiro milhão. Como é que você se sente? Ai, eu não sei. Eu não sei. Eu já dei o contrato dentro da minha mão. Ai, mas... É surreal, gente. Eu nem sei o que que é. É tipo assim... É surreal mesmo. Eu não sei explicar pra vocês. Mas é muito especial. Ai. Tá processando aí. Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu não sei o que deu a cabeça dela. Os divertidamente tão loucos, Leandro. É. Eu ainda tenho uma meta pessoal ainda, tá? Que aí seria uma meta, um desafio. Se a gente conseguir botar... Se a gente conseguir atingir a marca de um milhão de pessoas no cinema do Príncipe Lu e Helena Dragão, Os Aventureiros, a gente foi a segunda maior bilheteria nacional de 2023. E a gente foi o primeiro maior nacional infantil. A gente só perdeu pro Claudinho Buchecha, de bilheteria. A gente quase botou um milhão de pessoas nos Aventureiros. E é a volta do cinema e tudo mais. Então, no Príncipe Lu, que tá todo mundo sabendo do filme, se a gente conseguir colocar um milhão de pessoas lá, aí eu vou dar de brinde pra Giovana cem mil reais. Do meu bolso. Que isso? Gente, vamos lá assistir. O Príncipe Lu, porque tem o Luke e o Renato Aragão. Não, gente. É, o Lucas não importa, né? Tem o Lucas Neto. Eu quero o presente também. É o teu presente ali, ó. É, eu quero tu e o Luke. Deixa eu ver o teu presente aqui. O que você tá falando? Ah, eu fiquei presente velho. Já faz tempo do meu adversário do ano passado. Ela quer um novo. Alguém sabe o preço disso aqui? Nem chute. É melhor que nem saibam. Eu nem chuto o preço. Já tô duas vezes já. O que você acha dela dar um banho de champanhe nisso? Não, vai. Eu vou virar o teu chapéu. Vamos? Vamos? Vamos discutir sobre isso? Deixa pra lá. Vou comprar um presente pra ele, gente. Um chapéu novo. Boa. Por favor. Mas é chapéu legítimo. Não quero que ela espalhe ruim, não. Não, eu vou comprar um chapéu bom. É, eu quero um chapéu maneiro. De alta qualidade. Isso aí. Cara, então... Você tá ainda sem palavras. Eu não sei, gente. Eu quero que depois você vá nas suas redes sociais pra dizer qual é a sensação. Depois eu vou falar com o que eu estou sentindo. E vamos pro cinema pra assistir Príncipe Lu e Helena do Dragão. Porque a gente quer... Se ano passado a gente bateu a segunda maior bilheteria nacional... A gente já sei o que ela vai comprar com o primeiro milhão dela. O ingresso pra assistir o Príncipe Lu. Ah, boa. Porque ela precisa de... Pipoca. Que o garoto é que gosta de pipoca. É verdade. Jesus. Vão assistir o Príncipe Lu e Helena do Dragão. Porque a gente foi em primeiro na bilheteria nacional ano passado. Em tema infantil. E em segundo no geral. Então assim, nenhum filme bateu a gente. A não ser Claudinho e Bochecha. Com razão. Porque também era maravilhoso o filme. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Giovana. Eu amei. Eu adorei o vídeo. Giovana vai se limpar agora. Tomar um banho. Vai tomar banho? Vou, né? Cara, champanhe é riqueza. Vai, joga mais. Olha aí, ó. Ah, Lucas! Ela falou, vai jogar mais. Vocês ouviram? Era brincando. Muito bem, eu sou o Lucas. Muito bem, eu sou a Gi. Agora... Uau! A de milionária, Paulo. A de milionária. Agora tá soltando. Beijinho. Beijinho de milhões. Aí, meu primeiro beijo de milionária. Muito bem, eu sou a Jess. E eu espero vocês no próximo vídeo aí. Fiquem ligados. Que a gente tem muitos canais. A gente tá fazendo muita coisa. E vamos todo mundo no cinema. Valeu! Um brinde! Um brinde! Uuuuh! Eu não trabalho! Tchau!